O projeto social Bombeiro Mirim está com inscrições abertas para 15 novos alunos para o primeiro semestre de 2019. As inscrições são gratuitas e os alunos devem ter entre 12 a 15 anos e que estejam estudando regularmente na rede pública ou privada no período da tarde. Foi aberto já as rematrículas para os alunos que já estavam cursando o ano anterior. Já foram feitas as rematrículas e agora a gente vai abrir mais algumas vagas para matrículas novas. As inscrições podem ser feitas no quartel do Corpo de Bombeiros de Ariquemes, localizado na Avenida JK. O horário de atendimento será das 7h20 às 13h30. As matrículas devem ser feitas por um adulto responsável pelo menor. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro. Está aberta as inscrições, está sendo realizada aqui no quartel mesmo de Ariquemes, na parte da manhã de 7h30 até 1h30. E depois será feita uma prova com conhecimentos gerais para poder fazer a seleção das crianças. De acordo com os bombeiros, o projeto tem como objetivo promover orientação vocacional, desenvolvimento da personalidade, valorização da cidadania e elevação da autoestima. É um projeto que já vem há mais de um ano, é para adquirir conhecimentos na área, tanto relacionada a bombeiro, combate a incêndio, primeiros socorros, como também na parte cível, educação cível. E esse ano a gente vai estar ampliando, está com um cronograma maior, a gente está procurando parceiros para poder estar ampliando a área de conhecimentos portugueses, matemática e algumas outras matérias também.